Olha, a gente volta a falar agora do caso de um menino de dois anos que foi encontrado morto na piscina de uma casa na praia do francês em Marechal Deodoro. Você lembra desse caso? Ontem nós falamos aqui com o Alan Garcia. E ele tá de volta hoje com a atualização da situação porque a gente tinha informação de que o corpo do menino de dois anos, né Alan? Ele foi pro IML e já tem alguma informação do laudo, a causa morte realmente foi afogamento. O que é que a gente tem de informações desse caso? Boa noite mais uma vez, Alan. Oi Edson, boa noite pra você, boa noite a todos. O Instituto de Criminalística realmente identificou a morte por afogamento, né, a asfixia por afogamento. Então é esse o resultado do laudo. Mas está acontecendo uma análise de coletas biológicas pra saber se um menino de dois anos foi abusado sexualmente. A gente tem informações também do Conselho Tutelar, que foram informações repassadas hoje. O Conselho Tutelar da região de Marechal Deodoro informou que foi chamado para um dia do que aconteceu lá para o posto de saúde, né, pra unidade de pronto atendimento, a UPA, lá do francês. E que quando os conselheiros tutelar chegaram ao local, se depararam com a mulher responsável pela criança, né, que ela se identificou, falou que era responsável pela criança e disse ao Conselheiro Tutelar que estava num processo de adoção daqui do pequeno Luan de dois anos. E que por isso, diante dessa informação, o Conselheiro Tutelar entrou em contato com o Ministério Público e pediu uma medida protetiva, né. Bom, diante dessas informações, teve que chamar a avó biológica, a avó materna da criança, já que a mãe biológica do pequeno Luan sofre de transtornos mentais e que por isso não tem condições de criar o filho. Então, diante do acontecido, das suspeitas, né, a avó materna foi acionada, né, e o Conselho Tutelar confirmou essa versão e confirmou de fato que a avó esteve no local, na UPA da Praia do Francês. Então, o que é que nós temos, né, a ida do Conselho Tutelar até a UPA se deparou com a mulher responsável pela criança, o Luan, de dois anos, que morreu afogado, o laudo do Instituto de Criminalística aponta, né, a asfixia por afogamento, acionou também a avó materna, já que a mãe biológica do menino não pode criá-lo por conta de transtornos mentais. Fato é que o pequeno Luan, de dois anos, morreu e o Instituto de Criminalística aguarda o resultado desses exames, dessas análises, para saber se ele sofreu abuso sexual ou não. Vamos aguardar a atualização dessas informações do Instituto de Criminalística, que deve sair em breve. Edson.